Sabe o que eu penso no Se Completam? Eu penso que nós somos tão diferentes, sabe? O direito e o esquerdo, assim, mas, cara, eu não sei viver sem ele. Não sei. É uma coisa que é tão interessante que eu tenho vontade de compartilhar. Eu quero compartilhar as coisas com ele. Eu tenho os meus momentos, eu tenho a minha individualidade, ele tem a individualidade dele. E a gente tem que respeitar isso. E no nós, é muito gostoso estar junto. Eu acho que pode se completar nisso. Mas eu não quero que ele mude nada do que ele é. Nada. Porque se ele mudar, vai ser chato. Como é que eu vou falar? Não, aí não dá pra mudar só pra agradar a outra pessoa, né? É. É difícil manter uma mudança que não é natural. Então, eu acho que isso é importante. Tem que... A gente não muda. A gente casou por um motivo que se completava, né? Igual a Etel falou. Então, ninguém, desde o início, eu nunca fiz algo só pra agradar ela, na frente dela, sendo que eu ia fazer diferente em outro lugar. Nunca fiz isso. Por quê? Porque ia ser muito cansativo, né? Gastar uma energia muito grande pra enganar, né? Manter a aparência de um relacionamento. E aí a gente ia construir uma história diferente do que a história que a gente queria. Lembra lá no namoro? Eu queria um parceiro e eu queria ter filhos. Ele também. Então, nós construímos isso.